Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft A série mais top do Youtube, bora jogar? Bom galera, eu tô aqui apenas de cuequinha estreando a minha nova skin 3D Oh yeah! E... bom, eu acabei de logar no servidor galera Vim aqui, mexer aqui no nosso mapa, né, no nosso cartão de trabalho, cartão de visita Dar uma melhorada nele pra ganhar mais trabalhos, né Só que, quando eu cheguei aqui, eu já achei estranho que aqui não tem nada escrito, né Aqui tinha coisa escrita, cadê, né Aí, ó, olha o que aconteceu aqui galera Olha o que fizeram aqui na nossa pixel art gigante, véio Que que é isso, ó Um bigode, véio Um bigode, fizeram um bigode aqui na gente, galera Por que que será que fizeram um bigode na gente, cara? E além disso, tá escrito outra coisa ali, ó Eu sei, tá escrito tudo errado Tá ligado, ó, o cara que fez, fez bem rápido pra gente não ver, tá ligado Eu sei o que você fez e isso vai custar caro Sua vida será um inferno E ainda nem, ainda, nossa, escreveu que nem a cara dele, né, cidadão, né E é estranho galera, porque a associação bigodes, ela não faz mal pra ninguém, tá ligado E eu acho que isso aqui tem a ver com aquela mensagem lá De protesto que a gente deveria ter feito contra o Apu E a gente não fez, né Eu acho que tem alguma coisa a ver O que acontece é o seguinte, galera A gente vai lá pro bar do Mousa agora Fazer um sistema de encher aquelas garrafinhas automaticamente, tá ligado? Porque direto, direto o pessoal vai lá comprar Deixa eu pôr aqui minha armadura E falta garrafinha, galera, pra eles fazerem as poções, tá ligado? E vamos fazer uma salinha aqui do lado Pra gente conseguir abastecer esse negócio aqui Precisa abastecer mais de forma manual Qual que é o plano, galera? Eu vou deixar uma shulker box lá embaixo, abastecida E vou deixar uma shulker box aqui em cima Aí, quando aqui acabar, eu tiro essa shulker box daqui Coloco abastecida e coloco isso aqui lá embaixo E aí a gente vai ter sempre uma shulker box abastecida aqui em cima Acho melhor fechar essa porta aqui, né, cara? É melhor fechar essa porta aqui, porque vai saber, né? Vai saber se entra alguém estranho aí, né? Afinal, estão querendo a nossa cabeça aí no servidor, galera Porque a gente era pra fazer uma coisa e não fez, né? Aqui tá a salinha, a nossa sala secreta Bom, galera, vamos lá A gente tem muito serviço pra fazer Muito serviço pra fazer E eu não tenho tempo pra essas ameacinhas aí, certo? Não tenho medo disso aí, não, mano Vamos embora aqui, ó, seguinte E aqui a gente tem uma passagem secreta Vocês lembram que eu falei? Então, aqui já tá até aberto Tem até um negócio aqui A gente vai fazer, assim, uma salinha aqui Bem pequenininha Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar a shulker box aqui E a outra aqui A gente vai fazer dois carregadores, tá ligado? Dois carregadores A gente vem aqui, troca a shulker box e já era Aqui a gente vai colocar um hopper assim E um hopper pra cá Na verdade, na verdade, na verdade Acho que é bom colocar esse hopper de lado Deixa eu ver se ele Se o item cai aqui Vem pra cá De boa, perfeito É melhor colocar esse hopper de lado A gente vai colocar os injetores Virado pra cá Pra cima do Eles vão ficar virado pra cá, ó Pra frente desse hopper Aqui, galera, a gente tem que tampar O bloco de vidro Tampar tudo Porque aqui a gente vai colocar água Deve ter posto água primeiro, né? Tudo boa agora, hein? Aí, pronto Coloquei água lá dentro Vamos pegar um pouco mais de água ali E vamos colocar água aqui nesse aqui também, galera Pronto Os dois tem água Certo Agora a gente tem essa passagem aqui pra baixo Pra gente colocar Encher esses caras de pote de vidro Agora a gente vai fazer um sistema de redstone Pra ativar esses caras aqui, mano E a gente vai fazer isso com esses observadores Quando a gente colocar os vidros aqui Ele vai ficar carregando infinitamente A gente faz a mesma coisa aqui Coloca um bloco aqui Coloca um virado pra baixo Que tem uma seta assim, ó Que mostra pra que lado que ele tá virado E um virado pra cima Os dois tão dando o mesmo tique Certo? Agora a gente precisa fazer com que isso É... Seja... A gente possa desligar e desligar esse negócio, né? Porque Senão vai ficar fazendo esse barulheiro aí E é meio ruim, né? Então a gente vai fazer o seguinte A gente fecha aqui Fecha aqui Vai colocar o quê? Vai colocar pistão grudento aqui E vai fazer um botão Deixa eu fazer um botão aqui rapidinho Um botão de cada lado Aqui E outro aqui E aqui E pronto Ele desliga Certo? É bem por aí, galera E aí aqui é o seguinte A gente vai colocar Gas bottle Em tudo E aqui também E aí é a hora que a gente ativar O que ele vai fazer? Ele vai começar a encher Tá ligado? Então a gente precisa Pode até colocar um timer aqui Pra deixar mais rápido esse negócio Ah, ele tá trompando pra fora Ah, ele tá trompando pra fora Porque eu deixei aberto ali, né? Deixa eu colocar esses negócios aqui pra dentro Esqueci, galera Não pode deixar aberto ali, ó Fechar ali em cima Na verdade eu deixei fechado Só que eu abri Pra colocar água, né? Agora que eu lembrei Exato Uma dessa daqui Já é o suficiente pra encher quase tudo, ó Ele enche quase tudo O que a gente tem que tomar cuidado É de não deixar vazio aqui dentro Certo? Aqui dentro não pode ficar vazio Porque senão Se ficar vazio Aí o water bottle não cai Não dropa pra box Certo? E aí é só vir substituir Essas box aqui A gente pode deixar ela sempre cheia E aqui também já vai Se apertar mais uma vez Já vai encher já Já tá até trompando pra fora E GG, galera Tá tudo filé Tá tudo funcionando A gente tem aqui Uma caixa cheia Outra aqui também cheia Agora que a gente consegue Encher ali em cima Porque o pessoal tá comprando Muitas bebidas Muitas poções, né? Agora que a gente consegue Encher ali em cima Vamos subir lá Vamos ver se tá tudo certinho, né? Pra gente cuidar aqui Do nosso bar aqui Que foi uma excelente ideia, viu, galera? Tá dando muito retorno Nesse bar aqui, cara Vamos subir aqui Porque essa sala aqui Ninguém sabe que tem, né? Essa sala aqui Inclusive eu vou fechar aqui Né? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui Se... Se tá tudo carregadinho Belezinha Deixa eu vir aqui pra trás Aqui, ver se tá tudo certo Eita, acabou a energia O que que será que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui? Ei, ei Quem é você? Como é que você entrou aqui? O bar tá fechado O que aconteceu com as luzes? Sente-se agora Eu conheço você Eu vi sobre... Eu li sobre você no jornal E tá tudo trancado Senta Não faz mal Não faz nada comigo, não O que que eu fiz? Eu sei o que você fez Eu sei o que você Não fez também Você tá se referindo ao prefeito? Se você não cumprir Com o que você prometeu E a gente vai explodir sua casa A gente vai atrás da sua família O que que eu posso fazer Pra vocês me deixarem em paz? Pra vocês não fazerem nada comigo Nem com a minha família? Então agora Vai ser um esquema Muito mais pesado Do que antes Você vai ter que explodir A prefeitura Ou explodir a prefeitura Ou a gente explode você Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Cadê? Cadê ele? Putz grila, gente Cês viram aí, né? A gente foi ameaçado Pelo bandido misterioso E ele quer que a gente Faça um atentado Lá na prefeitura Galera A nossa vida tá em jogo Infelizmente A gente vai ter que trair Nosso prefeito Não tem jeito Galera Chegamos aqui No Danrique Ele é a única pessoa Que pode nos ajudar A fazer Esse Atentado Contra o prefeito Galera Eu Cês sabem Sou parceiro do Apu Mas a gente tá sendo ameaçado A gente tá sendo infernizado Né? Depois da ameaça Que a gente sofreu Do bandido misterioso E eu não quero Passar por isso Galera Eu não consigo nem dormir mais Mano Vamos ver se o Danrique Ajuda a gente A fazer a trap Vamos lá O Danrique tá ali já E aí Danrique? Opa E aí Raul Tudo bom, cara? De boa Tudo certinho Mano Eu preciso da sua ajuda Eu tô Eu tô apavorado Cara Olha isso aqui Eu entrei hoje Olha o que eu achei Olha o que eu vi Hoje no mapa Eu sei o que você fez E isso vai Custar caro Sua vida será Um inferno Caraca, mano Então, cara Entendi Entendi Mas a gente já sabe Que quem escreveu isso Não sabe usar espaço Ainda foram no meu bar Ainda, cara E tão falando o seguinte Dan Eu preciso fazer Aprender a fazer Uma trap, cara Peraí Não Tá, mas peraí Você quer uma trap Pra... É... Cara, eu não posso falar Cara Mas não se preocupa É só Eu só preciso Ó A minha proposta é o seguinte Dan É... Pensa rápido Eu te dou a minha loja De graça Você pode demolir ela Destruir tudo Em troca de você Me ensinar a fazer essa trap Cara É que assim ó Eu acho que eles vão saber Que eu que te ensinei E aí vai sobrar pra mim Tá ligado Não vai, cara Não Não vai Eu tenho Não vai não, cara Eu falo que aprendi no YouTube, velho Eu falo que aprendi no YouTube Não vai dar nada pro cedo, Henrique Eu assumo todo o BO, cara Pode ficar tranquilo Só me ensina isso Porque eu tô sendo ameaçado, cara Eu não consigo mais dormir, velho Qualquer momento eu posso entrar no servidor Tá tudo explodido Você não vai, cara Eu te dou a minha palavra de honra Que eu assumo todo o BO, velho Tá, então Se você deixar como 100% de segredo Eu te ensino a fazer uma trap mortal, velho Beleza, cara Certo, certo Então Eu vou pegar minha maleta de redstone ali Tá bom E eu já te mostro como fazer essa trap aí, beleza? Beleza, Dan Então tá Vamos lá, vou ali Fazer uns testes Vamos ali no outro lugar Me acompanhe As terras sagradas dos duelos com os Witherboss Você tem um lugar próprio pra enfrentar o Wither? É, a gente tem um deserto ali Que tá todo desburacado Que a gente já matou vários Será? Olha, tudo desburacado Agora que eu vi, ó É Aqui que foi os duelos Já morreu quatro Witherboss aqui Bom Beleza, Dan Falei qual que é o conceito do MacGyver, velho Peraí que essa parte E aí Explode o cara com seis TNT Eu acho que seis TNT é o suficiente pra matar o cara full de Under Eater, hein? Cara Lance o seguinte Tem madeira aí? Tem Vou fazer um baú e vou testar isso aí ao vivo, mano Bota umas TNT aí que eu vou ser a cobaia Vou Eu vou Eu sou doido Preciso que esse negócio funcione, Dan É a minha vida que tá em jogo, velho Bota um baú aí Tá, beleza? Eu vou marcar o spawn aqui e vou testar esse negócio aí, mano TNT Pode botar TNT aí, vamos ver É, o... A pessoa não tá esperando Então ela vai... Ela vai cair fácil, sabe? Eu ativei Eita Não Voa Eu voei e... Ai Ai, ai Ai, Nerd Tá certo Cara, deu certo, mas... Nerd Eu só consegui fugir porque eu dei uma voadinha na última parte e eu só consegui me salvar Porque, tipo, eu consegui levantar a voa um pouco Depois da TNT me pegou Eu tinha me explodido, Nerd Ó, House, eu fiz aqui um... Tipo, uma simulação, tá? Como é que vai funcionar? O cara vai passar reto aqui, ó Mas se o pessoal perceber Tem uma linha Quando ativar essa linha Aquele gancho de armadilha ali da esquerda Vai apagar aquela redstone ali que ele tá ali em cima, tá vendo? Certo E aí, aquela redstone ativando, ela vai apagar a tocha Daí apagando a tocha Vai apagar essa redstone que tá aqui embaixo, ó Ligada E quando essa redstone que tá ligada aqui apagar Vai acender as tochas que estão ali perto do bola com o alvo Sacou? E aí vai fazer o efeito reverso do sinal Acionando as TNT, né? Isso, aí as TNT vão ligar Como as placas estão todas conectadas ali Naquela primeira placa, ó Que eu tô mirando É... O que que vai acontecer? As TNT vão ligar As placas vão quebrar E o carpete também vai quebrar E aí o cara vai cair, tá? Aqui a gente fez uma distância longa pra fazer os testes, pessoal Mas lá na trap Eu te aconselho a botar uma queda bem pequena E botar bloco de mel no chão O que que vai acontecer? O cara não vai conseguir abrir a elytra enquanto tá caindo Porque é muito rápido, tá? E porque a queda é pequena E quando ele cair no mel Tudo que cair em cima dele vai ser entidade Então o mel vai continuar prendendo o cara E aí o cara não vai conseguir sair pra usar a elytra, entendeu? O cara não vai conseguir... Exatamente isso que eu quero, mano Exatamente isso que eu quero Cara, o negócio tem que dar certo, Dan Mano, tem que... A pessoa tem que morrer na trefe Você quer testar, né? Vamos testar, Dan Eu vou testar, cara Deixa eu pegar um ângulo bom aqui pra poder mostrar pro pessoal Eu vou ser o garoto cobaia, véi Enquanto você quiser, Raul Você pode ir Tô chegando aqui Uh, que dia lindo Meu Deus do céu Como eu gosto de ser o dono da cidade Sou eu Aê, pô Aê, pô Shit Aê, boom Nossa Perfeito Caraca, mano Acabou explodindo o sistema aqui Porque as duas TNT do cantinho Acabou ficando em cima do bloco Caraca, Dan Explodiu tudo, velho Acabou explodindo tudo, velho Não tem como sobreviver Não tem, não tem Obrigado, Dan Boa sorte, Raul Boa sorte Valeu, cara Até mais Boa sorte, Raul 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 Boa sorte, Raul